Música Cerca de 15 milhões de passageiros passaram pelos principais aeroportos do país nas duas últimas semanas de 2014 e na primeira semana deste ano. Os dados preliminares fazem parte da operação de fim de ano, um esquema especial de funcionamento que vai até o próximo dia 10 e inclui reforço no pessoal dos órgãos públicos e o compromisso das empresas aéreas em disponibilizar funcionários e aeronaves extras. Nas três primeiras semanas da operação nos aeroportos, os atrasos de mais de 30 minutos aconteceram em pouco mais de 10% dos voos. O índice está dentro do padrão internacional, que considera aceitável uma média de até 15% de voos atrasados. De Brasília, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto